Falei, você vai ficar de um famoso de main e você passa muito pequeno. Eu sou uma fronca que ele mora aqui na sua casa, eu sou uma fronca da Suíça. Ele se entrega em branca e entra em branca. Ele disse que ele mora em branca, aqui no sábado. Eu lhe disse que ele mora em branca. Como você se veure, meu irmão? Eu falo que eu não quero receber isso. Eu disse que ele morreu em 30 anos, mas ele me mandou em 30 anos. Não vou melhorar agora. Mas eu quero quebrar agora. Eu vou dar uma coisa. Aí está aachta. E a minha ação. Vou dar uma olhada para mim e Islamic. Ficam a prowadição? Ficam a lotarem de mim. Eu não estava em palco. Quando eu ia falar, era o Tereza, era com medo. Terei que Como é que se sentou aqui? Então, a língua de vaca aqui, então, o fadinho, fés de chegar, olhar. Eu não digo a língua de vaca, eu não pergo se lembrar. Ele nunca gostava de comer hoje. Ele não me disse a gente às vezes o filho dessa cidade... Eu não perco o filho de uma merda. Eu não perco as umas fritinhas. Você sabe? Eu me disse a gente que fala-se. Sim, como é nós? Ele vai comer como os carnes e imusas, para o quê? Porque a carne e imusas, ele não é uma carne. Ele tem que ter que ir para ali, para mim. Ele me falou, não! Que horas? E depois ele falou assim, aqui, onde você vai ir? Ele fica tudo no que eu comeia na mesa. Ele me falou, não, para eu comer uma coisa. Ele descartava porque ele tinha que ter para conseguir aluminio. Ele falou, ele era ali. Ele era ali, ele era ali. Ele era porra, o que ele era ali. Ele não gosta de ninguém. Carta, eu chamo a minha. Eu gosto de tirar aqui. Eu acho que temos a fome de pincelar essa folha. É uma espécie de peça. Então eles usam a fome de catedral. Você entra? Você vem aqui e fica fazendo fotografia ou desculpa? Aí fica o cachorro com você. Aí você fica me expanda. Foto. Foto. Foto? Foto? Ja, você manda fotografia para você. Eu tomo uma foto. que vinha agora vir de hospitais, que tudo aqui que tinha com o sapato de chapa, ela falava, chapa, eu vim de trás do chapa, tá sabado. O povo não ficou muito difícil de ser moço, de ser bem. Ela falava, chapa, que é de cabetinho, de chapa. Ah, essa foi chapa, mas de chapa, pra que pra fã? Pra trás de chapa, já cabe, já acabou. Essa aqui, ela falava, chapa, ou tu fica sem mudo, ou tu fica sem moraí, ou tu... E aí, você tá corta agora? É, você tá corta, porque é de chapa. Onde está? Onde está se lembrante de cabetinho de obama, na cidade? Ah, nô, mas como não. Porque abama, não me lembrou, eu não vou agora. Ok. Segundo dia final, eu não vou fazer uma vista aqui no seu abaiú, A gente não falou que se lembrou, não vim de luments do chapa, que é o chapa, que é o chapa, que é o chapa, que é o chapa. É. Não é o chapa, que é o chapa. O chapa, que é o chapa, que é o chapa. Quando ele estava, ele estava no quarto, e ele estava no quarto. Ele estava no quarto. Você disse que era um problema? Não, não era um problema. Você disse que era uma pessoa que não era assim. Ele era uma pessoa que não era assim. Uma pessoa que não era assim. Não, eu não era como uma farmácia. Ele era assim. Como eu fiz? O Brasil, quando você já estava fazendo a rangação eu estava no meu corpo. Quando você for horas do que você estiver se arrumando, ae ae ae, não tem mais nenhum. Como é que você cresce? As nossas 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 práticas. Você produz até o nosso próximo vídeo, porque eu vou levar os nossos filhos e nós sobramos. Eu vou levar em casa, mas éramos no hospital? Eu vou cair com você, cair com os tuus so. Você está perguntando, mas você acaba em formação. Não, não em formação. Quatro pontos para dentro, quatro pontos para fora. Quatro pontos para fora? Eu adianto a passar a morte. Olha o que ele me mostra que eu ia androlino. Se eu travi o meu dinheiro, eu não sei. Androlino, é para não falar comigo. Androlino. Meu Deus, é minha sangue que me perdi no mundo ali. Ele era o sucesso! Olha, os braços em si você precisa. Estou dizendo que você faz o que é o que quer. E o que quer? Sim. E o que quer? Sim, isso é o que quer. Não podemos conseguir muito mais como falamos. Sabemos que nossa transcursora francesa e nós não possamos utilizar, se tornamos ou não. A gente não pode conseguir porque você precisar de um negócio. E vocês não conseguem. Não podemos conseguir fazer isso. Esse é só o meu pai, cara! Olha, meu cu do mano, se torna aqui. Pelo menos o mosquito. Pode ser o mesmo. Pode ser o mesmo. Pode ser não. Não tem o mesmo. Pode ser do 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 mesmo. Eu vou te mostrar devagar. Eu vou te mostrar devagar para outra gente. Olha quebra o ar, tem muita tatuagem. Com brinco, com rena rios. Quebra o ar, não sendo de camisa marreira. Não, é que ele é trobo. É sério. Olha o ar com cheio de tatuagem, ele é bonito. Olha o tatuagem que eu tenho de praga em vento. Olha o ar com muito tatuagem, ele é bonito. É sério. É sério, muito tatuagem. Moura e agora até nosõi. Az mil e chaos dévulta. Cale é que ele dá pra ver se finaliza nos mesmos meses. Ele diz que ele está no computador. Ele faz em vento. Isso vai ficar bem rápido, assim. Mas ele está morrendo de pedaço? Ele está morrendo de pedaço na vida. Ele está morrendo de pedaços. Ele está morrendo de pedaços. Ele está morrendo de pedaços. Ele tem que ser algo mais rápido. Ele está morrendo de pedaços e morrendo em vento. Eu disse. Já não me disse que era uma situação que era a filha. Eu disse. Eu disse o quê, minha boca? Eu disse. Como é que ele disse? É, porque ele disse que eu saia 1.500, eu peço o mundo do que ele disse! Como o que o que ele disse? Ele disse que ele disse que ele é um saco de segurança. Eu desco começou a fazer o면. Eu entendi a mãe da mulher, Não você consegue. Você pode me dizer que você não quer. Quando você pode alguma coisa, você pode me dizer que eu acho chegueiro. Por que você gostou da minha vida? Você vai chegar no meu filho prazerre. Você pode pegarsemos bem. Você vai vir rastro. Você vai lá, mano. Você vai, mano. Você vai lá. Você vai, cara. Clique. Não, não, eu não sei. O que você acha isso? Você pode deixar de uma vez. Você pode deixar de uma vez mais você já não vai querer fazer uma vez que você... Você tem um jogo e ser feito um salário. Você tem uma vez mais... Você quer dizer que eu estamos aqui no marco ou não. Você? Você quer ver que você está aqui em um lugar de tasked億. Você vai estar aqui. Você quer dizer que eu vou te contar. Tô. Eu só tenho medo, mas eu realmente não perdi. Eu gosto de nós porque o idioma pra ficar com os rabbos. A gente fica com muito lugar e não fica com mais nada. Olha, eu gosto de fazer um pouco do garei. Você quer um pouco de fiches? Bom, eu quero um pouco de fiches. E vamos, para? Chegamos aqui na parte, a gente tem para cima pra se bater com os raios. Como filha ela dá pra家. Ela é para os nossos filhos. Pra mim, o sombra o sapato? Quem são os sapatos? O que são você? Quem virou ela? Não... Ei! Chamar! Daí, quem é isso? Quem é isso? Quem é chamar, quem é chamar? Quem é chamar? A planar. Cachov! Quem é isso? Oi! Ei! Ai meu coração te liga essa rede de um sagêntário. Ai meu Deus! Eu ia cá meu! Esse amigo é o patrão! Hoje eu não estou lhe puto! Eu vou forjar, eu não vou fazer video. Não, eu não vou fazer foto. Eu vou fazer foto! O assunto é o mundo que está ali, tio? Ele é bonita, mano? Você está lá fora? Eu não tenho. Eu não tenho? Eu não tenho. Eles têm documents de casa. Meu Deus, eu não tenho. Eu não tenho. Eu gosto da carreira. Você tem documento? Não! Você tem documento atrás. Ele falou a sua casa. Ele está em casa. Quando a gente tem documento, você vai. Você tem um cara bonita. Bonita, senhor. Você está aqui. Você está aqui hoje? Bonita, senhor. E aí, vai, lheiralü. Aham, nós vamos fazer o mundo de Rosto, galera. Eu vou fazer mais uma vez que eu moradia para mim, vocês falam que eu moradia para mim. Eu não tenho que chegar ao disco, aquele que eu moradia para mim, ela está com uma cidade. Eu não tenho que ter uma cidade. Eu não tenho que ter uma cidade. Eu não posso te saber. Aí você vai ver o que é a floresta. O que é a floresta? 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 O que é a França? A Paris. O que é a floresta que você vai fazer? A floresta. Você vai ver que é o que é o que é? Não há família. Não. A floresta não vai ficar de floresta para ver que você vai ficar com a vida. Não é? Não é? Não. Você está ali na porta? Pode não. Como você vai fazer? Não. Como se faz a gente? Não sei. Eu já estou aqui... Eu estou aqui... Eu estou aqui... Eu já estou aqui... Eu tenho aqui... Então a gente vai vir aqui... Eu não sei. Eu quero ir embora. Eu não vou me levar... Eu não vou vir aqui. Eu não vou me levar. Eu não vou te levar. Não, 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 não. Não sei a Flávia, mas é bonita! É o Flávia! É! 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 Eu sou a Flávia, mas é azul! Eu sou a Flávia, blanco! Eu tenho uma espécie de espécie. Eu não vou ficar perto! É Flávia, eu vou ficar distante! É pra lá, sim! É! Eu me trouxe ainda, eu me dou. Minha família gosta de me trouxe. Eu não vou... Eu vou me dar um humorista. Você acorda? Quem é? É Sambajur. Onde está Sambajur? Onde está Sambajur? Eu não sei. Onde está transcripto? Onde está você? Não, isso é bom! Você não sabe fazer isso. Ainda não, não sabe a gente da irmã. Onde está a gente? É eu não. Eu não estou filmando essa coisa por toda... Oh, eu não estou filmando. Nós estamos filmando essa ideia! Eu não estou filmando essa coisa. Eu estou filmando uma coisa. Eu não tenho... Não, 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 não. Basompele, 29 de Janeiro. Sim, é isso. Quando eu comecei a fundo, eu estou tudo... Filizmente, joalistas, nos traços. Não vou dizer que a gente quer tirar tudo de mim, porque é que ele não vai sair. 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 Fica aí, rapoma, eu me atrolo, cara, tapei de tal forma ali dentro da parte .... trama-te o joelho pois será que , e ... Em casa dela, ela fantasia. Acabou. É que você acha que ela está no mundo? Desde a vida de novo. Vídeo, responde. Você apara o para adivar? Não! Está saindo por aí? Boa! Ficou, pessoal! Eu já falei, a gente Accounting, com a gente que eu não consegui. Assim eu chutei, eu me falava quê eu ia falar, Já me falava que ele ia falar. Isso, que eu ia falar, prontas, para passar porco, porco e vinho, outro, não ia falar. Eu falei que era aí que eu falei. Eu disse que ele ia só. Ele falou que ele iaUre. Eu disse que ele ia viver, o que ele ia fazer. Eu disse que ele ia fazer mesmo. Ele falou que ele ia pegar, Não quero ver, no no. Não quero ver. Você não quer ver, não quer ver! Apenas eu não posso ver. Você não gostou? Ela disse que como é isso, você não pode me perder assim. Você não tem que ter a vida de você. Não pode ter a vida de você. Porque você não consegue vencer. Você vê, um homem, um homem sua vida, mas não consegue ver. Você não pode ver. Você não consegue ver. Não tem que ver. Eu já vou falar com a passagem de vocês! Veja, veja, veja! Veja, veja! Veja, veja, veja! Veja, veja, veja! Veja, veja, veja! Veja, veja! Veja, veja!